Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no StrangerDrip, continuando aí a nossa sobrevivência aqui no oceano E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos Galera, eu vou tirar o bote salva-vidas daqui, vou tentar pegar ele, mas acho que eu tenho que ficar sem nada na mão Deixa eu ver aqui galera Mano, eu tô com medo, nossa senhora, cuidado pra ele não bugar Só coloca ele mais pra cima aqui rapaziada, porque mano, o medo mesmo é do mar levar ele A gente não pode perder esse bote salva-vidas não, que por enquanto é o nosso único meio de transporte aqui Cara, deu outra... talária É a plantinha que faz o antídoto galera Três dias sobrevividos, mano, até que a gente tá indo certinho né Cada dia tá sendo um vídeo, então vamos pro nosso terceiro vídeo aqui Eu acho que tem como a gente guardar hein Ok, consegui guardar aqui, tem alguma coisa interessante pra gente usar? Cara, tem muita coisa na verdade né Galera, vamos pescar? Bora pescar mano, fazer o nosso café da manhã Ó, a nossa vida não tá cheia por causa da sede tá Pra nossa vida voltar ali ao normal, a gente tem que deixar a sede e a fome tudo cheinha né Até o último quadradinho lá Vou pegar uns peixes aqui Nossa, olha que... nossa que água linda Olha esse azul mano Tá bonito né galera, hoje o dia tá ensolarado Mas parece que tá vindo uma tempestade ali ó Umas nuvens bem carregadas Vindo pra nossa direção aqui Vamos ser rápido aqui na pesca Ai caraca, não, 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 não Nossa mano, tem que tomar cuidado viu galera Tubarão na área O tamanho do bicho Nossa, só queria pegar uns peixinhos mano Será que rola galera? Ok Mano, ele já tá de olho em mim aqui já Olha lá, olha lá, vem o bichão Peguei um peixinho já Queria pegar mais um só E eu não quero perder mais vida né Olha lá, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Cara, ele tá de olho em mim Filha da mãe A gente só tá aqui e sobe de nível Bom que vai liberando mais coisas aí no nosso menu de criação Queria pegar mais um peixinho Eu não tô indo muito lá pro fundo não Olha o peixe aqui, olha o peixe aqui Peguei Beleza Até sardinha dá mano Eu não tô indo pro fundo não Porque tem tubarão na área Tá bom, tá bom Três peixes Tá ótimo Tá ótimo Pra nossa sobrevivência aqui Dá pra gente sobreviver hoje né Com esses três peixes aqui Beleza Pegamos três peixinhos Agora O que mais que a gente precisa fazer? Mano, beber água Já que a gente não vai ficar nessa ilha Eu acho que dá pra gente Colocar Mais folha galera Lá no destilador de água tá Ah, lembrando Vídeo passado a gente fez esse machado refinado Que agora mano Dá pra gente cortar tudo aqui rapidão Ó, vou comer esse coco ali também Ai, o coco tá rolando lá Deixa eu pegar esse coco aqui Beleza E vambora Ainda não decidi Qual ilha que a gente vai Eu tô achando que a gente vai pra... Qual ilha que era? Era uma ilha que parece que tem um barco gigante encalhado Aquela ali ó Nosso objetivo é ir pra aquela ilha Beleza? Ah, e teve um inscrito Que deixou... O seguinte comentário Ele falou Joga isso aqui no chão Ele falou galera Que pra matar o javali É a lança mesmo que a gente consegue tá Matar ele Então o que que eu tô pensando em fazer? Fazer bastante lança A gente pegar uns galhos aqui Fazer bastante lança E já ir pra outra ilha Que a gente vai ter que construir tudo de novo lá Abrigo Fogueira Destilador de água A gente vai ter que fazer tudo lá Pegar uns gravetos aqui Dá pra fazer criação rápida lança Pode fazer muita lança mesmo A lança galera Vai servir pra gente matar ó O canibal vai vir E a gente vai fazer só isso aqui ó Vral Entendeu? Vai ser nesse pique Então eu tenho que fazer muita lança Nossa Que tempestade O jogo é bem alto mano Barulho dos efeitos né Alto demais Você tá doido Fazer graveto Eu vou fazer muita lança A gente vai fazer muita lança mesmo Que é pra matar O caranguejo gigante E pra matar o javali Hoje a gente já vai deixar tudo pronto Pra gente sair dessa ilha aqui já Deixa eu ver como tá aqui a situação Nossa A sede não subiu nada Inventário já tá cheio Não para de chover Eu falei ó A tempestade chegou Tava aquele sol rachando Quando a gente iniciou o vídeo Já caiu a tempestade aqui no jogo Já vou comer esse coco aqui já Caraca Não tá dando pra beber Agora deu Ah vou comer esses dois coco aqui Nossa O reflexo do raio Quase me deixou cego Vai dar de arreia será? Só mais um Ai meu de arreia Vacilou Não fico desidratado Desidrata mais ainda Não tá melhorando A sede que desce muito rápido galera Já tenho quatro lanças O que mais que a gente vai levar hein? Ó Esses peixes eu não vou levar pra lá Vamos descascar eles aqui de uma vez Pra fazer a carne Ok Eu tô achando que tem cobra também É bom a gente fazer os antídotos Porque na hora que a gente for picado pela cobra Pra gente curar tem que fazer o antídoto Nossa tá chovendo demais Vamos começar a separar as coisas que a gente precisa levar Primeira coisa que eu preciso levar com urgência É os itens pra fazer O abrigo Mas eu acho que a gente consegue esses itens lá E o destilador de água Que também eu acho que a gente Eu acho que o mais difícil vai ser a lona tá Então a lona a gente vai ter que levar galera Essas carnes aqui não vou levar Vamos já nos organizando aqui Eu queria levar esse baú Ah mano eu não vou levar essas tábuas não Vou levar essas tábuas não galera Ó vou deixar essas tábuas tudo aqui Caso a gente precise É só a gente voltar aqui e pegar Esse baú eu vou levar Vou colocar algumas coisas importantes aqui no baú Esse pano fica Isso aqui Hum o inventário já tá cheio Caraca mano Nossa Muitas armas né Que eu tenho já Pronto Isso aqui também não vou levar Caso a gente precise A gente pega isso aqui Isso aqui galera É muito fácil de a gente encontrar tá No oceano Então por isso que eu não vou levar essas peças Pra nossa Pra nossa nova ilha O que que eu vou guardar aqui Faquinha Não tô usando muito Marreta Não tô usando muito E eu vou colocar um kit desse aqui De graveta Eu acho que é só Perfeito Isso aqui a gente vai levar tá Coloca dentro do bote Salva vidas E leva embora Cadê meu martelo Aqui Será que dá pra gente acender a fogueira Sem lenha Tem que usar lenha aqui Fazer o peixinho Galera Nosso almoço hoje Quantas horas Duas horas da tarde Tá na hora de almoçar Ah mano Eu esqueço que dá pra colocar só duas É até que a fogueira do jogo Funciona galera Até que a fogueira do jogo Funciona tá Mesmo chovendo Ela funcionou aqui Deixa fazendo a carne Vai bebendo água E vai colocando mais água Pra fazer Ah não dá pra colocar mais não Dá não Deixa aí no chão Galera Praticamente a gente já tá quase pronto Viu Se a gente quiser ir Mano é só meter macha Dá pra comer esse coquinho aqui Não pode comer muitos cocos de uma vez Olha a sede como que já tá Por isso que eu falei com vocês Mano a sede abaixa muito rápido Eu só não vou fazer mais destiladores de água Nessa ilha Porque a gente já vai mudar de ilha Então eu não vou Construir mais destiladores aqui tá Vai ficar só esse aí mesmo Bom isso aqui dá até pra gente destruir Vai dar um monte de graveto Mas graveto é fácil de conseguir também Eu não preciso ficar com essa nóia De levar muitos gravetos pra outra ilha Porque vai ser tranquilo Se tudo der errado A gente volta pra cá Eu vou deixar o abrigo construído aqui Pra gente deixar essa ilha segura É mano a sede tá apertando viu Toda hora eu fico com sede Queria pegar um coco Só que de qualquer jeito Eu vou ter que subir mesmo né Olha as folhas fibrosas Dá pra pegar o coco daqui mano Opa Nossa nem precisou Não mano não precisa subir não Fico com essa Paranóia de ficar toda hora subindo Consegui pegar dois aqui ó Peraí que eu já vou arrebentar eles aqui Eita para de rolar Para de rolar Deixa eu parar eles aqui no meu pé Para no meu pé Aí Beber esses coco aqui Mano esses coco é bom pra fazer o cantil né É tipo uma garrafa que a gente faz Ó subiu dois quadradinhos Água de coco Ok Barbosa Como O que que usa Para poder fazer o negócio de babosa Para a gente não ficar com insolação Acho que é consumíveis Criação Consumíveis É isso aqui ó Pumada de babosa A gente precisa de duas babosas E um cantil Para fazer o cantil Precisa de um coco verde mano Não é nem um casco Casco seco Não dá para fazer nada não Eu não vou ficar comendo galera Porque está dando diarreia em mim Aí eu fico desidratado Então é mais fácil a gente nem comer Tá Ó já vamos aproveitar Que o tempo está bonito Vamos fazer a A thumbnail aqui do vídeo Deixa eu fazer aqui no meio do mato Eu gosto assim mano Ó o jogo bem bonitão Fazer aqui no meio do mato Só que eu quero pegar um pouco do sol Tem toda uma técnica né galera Para fazer a tumba do jogo Mano o jogo é incrível esse aqui Gosto muito muito mesmo Colocar assim ó Eu acho que é essa ilha né Que a gente vai Aquela ilha ali mesmo Acho que eu nem vou deixar Para o próximo vídeo Eu estou quase indo para a ilha agora Vamos embora mano Nossa aqui está dando muita batata Eu sei que batata É muito difícil de conseguir No Strange Drip tá Só que eu não estou investindo muito nessa ilha Porque A gente vai sair daqui A ilha é muito pequena Chega um certo momento do jogo mano Que não faz sentido ficar aqui O que dá para a gente fazer aqui galera Para melhorar A nossa sobrevivência Mas tem que ser um item Que dá para levar né Eu ia fazer o Arquiflecha Eu acho que o Arquiflecha Seria interessante para levar viu Mas eu acho que Não tem necessidade Galera Mudanças de planos tá A gente já vai para a ilha Agora Eu achei que ia demorar Vocês inscritos aí Que me ajudaram mano Falou Samu Que é só você pegar a lança E levar Nossa Peguei a carne Justo a carne crua mano Nossa Peguei justa a crua Estou ficando toda hora desidratado Vamos embora Vou deixar essas coisas aqui Pode apagar o fogo Esse baú A gente vai levar ele Primeiro passo Mano Você vai colocar essa boia na água Só que tem que ser rápido Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu quero levar Eu acredito que eu vou levar Só isso mesmo Tá galera Ah mano Lanterna aqui ó Leva pelo amor de Deus Ficar de noite lá Sem lanterna Vai dar ruim Não vou levar a folha fibrosa Eu acho que lá A gente vai conseguir encontrar Muito fácil E é só Bebe mais água aí Quantas horas Galera Será que a gente chega a tempo Acho que é mais fácil A gente dormir né Vamos amanhã cedo Vamos amanhã cedo Eu vou esperar anoitecer Eu não vou arriscar pegar Mano Sair de uma ilha Para outra ilha A noite é muito perigoso Porque fica um breu Não dá para enxergar nada Deixa eu ver Como está a situação aqui Está tudo ok Nossa Mas minha vida Não sobe De jeito nenhum E ficar tomando água mesmo Vou colocar essas folhinhas aqui Que aí dá para fazer mais águas Ok Mano Vou tentar dormir Você só pode dormir na noite Então quando dá 6 horas A gente pode dormir Caraca Ele é expor do sol Maluco Pronto Sede está quase cheia Fome está quase cheia Condição atual A gente não tem nada E aqui as nossas habilidades As nossas habilidades Estão aumentando bem rápido A experiência né galera A experiência no jogo A gente ajuda muito mano Porque eu tive bastante dificuldade Quando eu joguei Strange Drip Na primeira vez E mano Vou dar até uma pausa aqui Para comentar né Que jogo lindo Galera 4K Tudo no Ultra 60fps Cravado aqui Olha esse gráfico mano O jogo está muito bonito E esse pôr do sol aqui Valeu a pena viu A gente não tem mudado de ele agora E ter visto Esse pôr do sol lindo no jogo Olha a água Meio que Esse jogo Às vezes Ele é muito realista E às vezes não É um jogo É um jogo muito bom De sobrevivência Vamos lá Esperamos anoitecer Olha a lua cara Para quem curte O jogo de sobrevivência É esse aqui The Forest Mano É um dos melhores Ele lembra muito The Forest O estilo de sobrevivência Só que aqui É no oceano Pronto 5h16 da manhã Já vamos Nos preparar aqui Para meter o pé da ilha Então A única coisa que eu vou levar Vai ser esse baú Tá Esses outros itens Eu não vou levar Como que está a condição A gente precisa de água Deixa eu tomar água aqui Água está demorando Da água ali Mas vamos embora Já vamos meter o pé Já Estou arrastando Para a água Galera Praticamente já está na água Espera aí Estou jogando Está na água Ai problema Que está muito escuro Ih Deu para pegar o baú Já mano É só levar No meu inventário mesmo Ok Pega aqui Eu estou com medo De ter esquecido Alguma coisa Mas eu acho Que eu não esqueci Nada não Tá Aquela ilha Que a gente vai Não cara É para operar Beleza Eu não gosto muito Desse barco não Tá Já deixando claro Nossa Ele é muito bambu Né Depois eu vou fazer Um barco de madeira Uma canoa Aí vai ficar bom Para a gente poder Ficar viajando Nas ilhas Tem como colocar Até o motor de barco Ó Tem essa ilha aqui do lado Ela também parece ser grande Não É essa ilha mesmo Vamos embora O que me chamou A atenção nessa ilha Aquele barco ali Parece né Que é um barco Nem sei se é um barco Mas parece que é Ó o mar Como que já fica movimentado Quando entra aqui no meio Olha isso mano Vai nascer do sol agora Vambora Vou tentar upar aí Na melhor qualidade Para vocês Porque Mano Olha como que esse jogo Tá bonito Nossa Olha como que balança Galera Tá dando já barulho De tubarão Aqui Você tá É doido Vamos andar rápido Aqui O único medo Que eu tenho Se chama Javali Meu único medo É ele Mas a gente Vai para cima Mas o bom É que tem como A gente correr Também A gente corre Nossa Eu fiz uma cagada Eu tinha que ter salvado Antes de vir para cá Mas até que a gente Não fez muita coisa não Acho que a única coisa Que eu fiz mesmo Foi beber água E preparar O baú Para mudar de ilha Então caso eu morrer Eu acho que eu não vou perder Nada não Ó Estamos chegando já Bem próximo Aqui da ilha E vou ter que construir Tudo de novo Galera Abrigo de novo Destilador de água De novo Eu acho que só as armas Que a gente não vai precisar criar Mas Eu acho que eu nem vou fazer O abrigo rápido A gente já pode fazer Uma cabana mesmo Para a gente sobreviver aqui Vai ficar legal Mano Eu acho que essa ilha aqui Vai ser a nossa ilha principal Tá Eu não sei se tem ilhas maiores No Stranger Trip Mas eu acredito que sim Tem muitas ilhas aqui A gente podia ver isso depois Tá Vamos ver aqui O nosso novo lar Com certeza Tem Javali selvagem Eu lembro Que tem um filhote E tem a mãe É tipo É a mãe e o filhotinho Que tem aqui na ilha Se você ataca o filhotinho O filhotinho não dá dano Mas quando você ataca O filhotinho Mano A mãe vem braba Para cima da gente Para de operar Guarda o remo Ok Até que foi rapidinho Para a gente chegar aqui Vou colocar bem aqui em cima Para não correr o risco Mano Pronto galera Caraca mano Já pega a lança Dá para fazer criação rápida Não Vamos dar uma olhada Rápida aqui Que tipo Ó Daqui já achei a cobra Ó A cobra selvagem Se a gente Toma uma picada De cobra Ó o filha da mãe ali Galera Tem que ir por trás dele Mano Eu gosto de fazer o ataque Por trás Ó Cranquejo gigante Nossa senhora Ai caraca Nossa senhora Perdi muita vida Não Eu tenho que pegar ele por trás Vem Se pegar ele por frente Ele ataca Morre praga dos infernos Nossa galera Minha vida Mano Eu estou apanhando Por um caranguejo Eu lembro que eu não tinha medo Desse bicho não Ele vai quebrar o casco Tem outro tipo de arma Ah é só manter a distância Matei Mas quase que eu morro também Mano Galera Minha vida está podre Dá para pegar a carne dele não? Não Nossa A cobra está vindo para cá Cara Se não tiver Já vai ali Aqui A gente está feito Tá Quase que eu vou para o brejo O que eu quero fazer? A gente vai pegar uma bandagem Que tem Lá No nosso bote O problema é que Cadê? Ai Nossa Se eu der a volta Na ilha Franguejo pequenininho Galera Não tem Olha o javali aqui Já achei ele Já Não posso bater de frente Com ele não Porque se ele me atacar A gente morre Quarto dia Quarto dia Sobrevivido já Tem uma bandagem aqui Tem como a gente usar Nossa Acho que não tem como usar Não Galera Acho que eu tenho que estar Com algum sangramento Meu Deus do céu Cara A gente está muito ferrado O que eu vou fazer? A gente vai ter que fazer Um abrigo improvisado Só para a gente Poder salvar o game Preciso de uma corda Vamos aqui galera Corda E quatro palmeiras Ele é bastante Aqui para o chão Meu medo é o javali agora O caranguejo gigante A gente já eliminou ele Ok O inventário está cheio Três gravitas Eu já tenho Guardar algumas coisas aqui Bauzinho Vamos colocar aqui no chão Beleza O que mais que a gente Isso aqui coloca no chão Isso aqui Eu vou guardar no barco Para a gente guardar Guarda no barco Lanterna também guarda no barco Oxi Não dá para guardar Ah só dá Três coisas só Ok Beleza Já peguei Galera Eu preciso fazer corda Criação Cadê corda Quantas que eu tenho Mano Só duas Falta mais duas ainda Falta mais uma Mais uma Mais uma folhinha fibrosa Ok Pronto Mano Eu tinha pegado as folhas As folhas aqui Uma Duas Beleza Vamos fazer o abrigo Vou fazer ele bem aqui Nessa parte da ponta Colocar assim Virado para o barco Ok Ficou até bonitinho Galera Dá para a gente salvar E dormir Vamos salvar o jogo Como que está a nossa vida Nossa vida está péssima Agora vamos criar aqui Destiladores de água Destiladores de água Vamos destacar Cantil A gente precisa de um coco verde A gente derrubou Aquela palmeira Olha o coco aqui Precisa de mais Folhas fibrosas Opa Tem yuca aqui Dá muito Cara Tudo que a gente fez Lá na nossa ilha Pequenininha A gente vai fazer Agora nessa aqui Acho que agora O que mais a gente vai precisar É folha fibrosa Para poder fazer as cordinhas Fazer a corda Criação Corda Ixi O inventário está cheio Fazer os destiladores de água Aqui Corda O que mais que precisa Uma lona Eu acho que eu coloquei Uma lona dessa aqui Não Lona Caraca meu amigo O que tem nesse inventário meu? Coloca os itens aqui no chão Nossa Até tora Que eu peguei Agora dá para fazer graveto Rebentar ela aqui Beleza Lanterna Coloca aqui no cantinho Não Vamos precisar agora Graveto Vamos empilhar esses gravetos aqui Lança Fica na mão Destilador de água A gente vai precisar disso Pronto Preciso pegar a lona aqui Ok Lona Acorda Mentira Preciso fazer o cantil Eu acho que é consumíveis Cantil Ok Preciso fazer mais uma corda Beleza Uma palma Três pedras Agora falta só pedra E mano Eu não vi pedra aqui Tá Olha galera A gente está cercado Com essas estrelas venenosas Se passar por cima A gente já vai Nossa Tem outro caranguejo gigante ali Ou foi o que eu matei Ah mano Agora está zoando né Que não tem pedra A gente encontrou várias coisas aqui na ilha Nossa Caranguejo gigante Não tem como pegar nada Meu Deus Essa ilha é cheio Nossa Tem outro caranguejo gigante Lá em cima Quero pedra Rapaziada Pedra 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 Três pedras Só que a gente precisa agora Tabo aqui Mano É até estranho né Uma ilha Nova Praticamente não tem pedra Achei Uma Cuidado com o javali Duas Pode pegar essa lana Três pedras Nossa Tem muita pedra Eu vou pegar galera Se a gente não mexer com o javali Provavelmente ele não vai nos atacar Tá Mas eu preciso matar ele mano Não quero ter ameaça aqui não Que isso ali velho Nossa o negócio pulou ali ó Não sei o que era O javali está por ali E pelo que eu vi Tem outro caranguejo gigante Minha vida não sobe mano Não sobe Mas não sobe mesmo Condição atual Não tem nada Tem que fazer esse destilador de água Aqui mesmo Pronto galera Tenho tudo já pra fazer Vamos aqui em construção A gente já cria aqui O destilador de água Ok Ah mano Eu queria deixar ele num lugar mais plano Não Coloca ele aqui então Muito do lado eu não quero Ah pode ser aqui Beleza Pronto Deixa fazendo água Agora a fogueira Quatro gravetos Quatro graveto Pega o projeto da fogueira Coloca bem aqui na frente Ok Fazer o cercadinho de pedra Ok E era pra fazer o espeto de chão né Ah acho que depois eu faço esse espeto de chão Mano eu peço Nossa Eu acho que eu esqueci mano A broca Ah ela tá aqui ó Tá ótimo Meu Deus eu tô todo vermelho Eu vou ter que fazer outro cantinho Vamos organizando aqui Não galera Eu tenho que criar vergonha na cara E fazer essa pomada de babosa mano Pedras Vamos organizar o nosso estoque Guardar as pedras aqui no fundo Pedrinha deixa aí Graveto tá ficando aqui Ok Lona Deixa aqui lado da pedra Ah mano Esse armamento meu Vou colocar tudo aqui no campo Nossa tem muita galera Muita lança Ah isso aqui dá pra gente colocar no destilador de água Pronto E outra coisa tá Que eu vou fazer aqui É a horta Pra gente plantar Iuca Pra poder fazer essas folhinhas fibrosas Aí a gente vai ter muita água E eu vou construir depois outro destilador Que é interessante mesmo É ter mais de um Olha o jogo bugado mano Tem um caranguejo lá na frente voando galera Olha lá mano Não sei se vocês estão vendo Mas tem um voando ali Insolação Caraca Tô desidratado que sou Olha galera Como a gente tá numa situação de emergência Eu vou comer outra latinha tá De comida aqui Pega um aí E vamos comer Perfeito Nossa a insolação tá muito forte Eu vou ter que pegar outro coco ali Mano vai devagarzinho Porque se der o barulhinho da cobra Eu vou ter que correr Pega o coco lá ó Hum vou ter que subir Esse coco aqui não dá pra pegar lá embaixo não O que mais que a gente precisa? Corda Dá pra fazer corda agora? Não E eu usei as folhas fibrosas Lá no nosso destilador Preciso de quatro aqui O tamanho do javali ali mano Fica de boa Fica de boa Fica de boa Ai caraca Eu vou morrer galera Vai pra água Só anda em linha reta Só vai Morrer Nossa o jogo Eu achei que eu tinha morrido Mano do céu Eu achei que eu ia morrer galera O jogo deu até uma travada Porque olha minha vida mano Nossa senhora Eu tô sem arma aqui Deixa eu meter o pé Oh 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 Achei que ele tava bugado Sai de cena Sai de cena Nossa A gente vai ter que ficar fugindo dele Até matar ele Eu queria pegar o arquivo Ai caraca Caranguejo filha da Mãe mano Nossa eu ia pro saco bonito agora Pronto Não me seguiu Eu ia tratar minha insolação aqui Meu Deus do céu Quase que a gente morre Ok O que que eu vou fazer Um negócio pra insolação Eu acho que é consumíveis Veículos, agricultura, história, consumíveis Ah precisa agora Fiz o cantil Agora eu preciso de duas babosas Na outra ilha tinha um monte Deixar uma babosa aqui Uma Não tô vendo mais babosa Nossa Minha vida tá muito ruim Pega isso aqui e volta Pega Pega Caralho Mano Eu tô com medo do javali Vem Nossa Aquele caranguejo gigante Galera O judiou muito de mim Mano A gente tem que recuperar a vida Nossa Olha o caranguejo gigante Ali ó Caranguejo gigante Não adianta na flecha O único que adianta na flecha É o javali Tá ótimo O que que eu vou fazer Vamos fazer a pomada aqui agora Vamos usar isso aqui Aí passei na pele Tá vendo Minha pele tá até branca Só que agora nem tá mais com sol Parece que é até uma sacanagem também Beleza Vamos salvar aqui Beleza O jogo tá salvo Mano a gente tá indo bem aqui Tá nessa nova ilha A gente tá já se preparando Caranguejo gigante Tá zanzando ali na frente Precisava comer mais alguma coisa Eu vou ter que pescar Tá Mas eu vou deixar pra gente continuar aí No próximo vídeo A nossa sobrevivência aqui Primeiro passo que a gente vai ter que fazer Recuperar a nossa vida Depois que recuperar a nossa vida Vou fazer arco e flecha e flecha Vou fazer mais lança E a gente vai tentar matar o javali Que vai dar muita carne Tá Vai dar muita comida mesmo Aí o javali Fechou Não vamos morrer Vamos tentar não morrer pro javali Galera O jogo já tá salvo né Só vamos conferir Jogo salvo Tá isso gente Eu vou finalizando Muito obrigado a todo mundo Que assistiu vídeo até aqui E pra quem assistiu vídeo até aqui Pode deixar aí nos comentários Ilha Nova Pode ser? Deixa aí pra me saber Quem tá assistindo vídeo até o final Agora sim vou finalizando Falou E fui